Oi pessoal, aqui é Kiko Freitas e eu estou aqui para convidar vocês para a torneia de workshops que o genial baterista Denis Chambres vai estar fazendo no Brasil de 18 a 27 de outubro. Eu conheci o trabalho do Denis já em 87, quando eu vi ele tocando no Free Jazz Festival pela televisão na época e fiquei tremendamente impactado com esse músico fantástico que ele é. E depois disso, ouvi ele tocando com diversos outros músicos e sempre surpreendendo na forma que ele toca. Então, Denis Chambres no Brasil, acho que ninguém pode perder isso. Convidamos vocês todos para estar lá. Obrigado.